Entregámos o caderno reivindicativo a 3 de abril, reunimos passado 23 dias e no dia 26 com o Ministério que pretendíamos era fixar o designado protocolo negocial, isto é, o conjunto das matérias a negociar, a sua hierarquização, a prioridade, as prioridades a negociar e a agenda negocial. E queríamos que isso fosse concretizado entre 26% e o dia de hoje. E isto porquê? Porque o Governo, em relação a funcionários judiciais, oficiais, justiça, guardas prisionais, GNR, PSP e professores, também reuniu a primeira vez nos finais de abril, na primeira semana os Ministros já apresentaram propostas, estão a negociar e perspectivam o encerramento das negociações em finais de maio. Portanto, significa o quê? Que para o Governo os profissionais de saúde não são nenhuma prioridade, porque só vai começar a negociar os protocolos negociais quando já acabou os outros setores. E portanto, isto é inadmissível e decidimos vir aqui hoje dizer bem alto ao Ministério da Saúde que na próxima reunião, 24 ou 27 de maio, queremos de facto fixar o protocolo negocial. Isto é, queremos em bom rigor, ainda em relação à contagem de pontos do pagamento de retrativos desde 2018, porque é inadmissível a discriminação dos enfermeiros face ao restante da função pública, correção de injustiças ainda sobre esta questão dos pontos e sobre a carreira. Queremos uma carreira que altere e valorize todos os níveis de todas as categorias, que compense o risco e a pronunciada através da apresentação mais cedo, que todos os enfermeiros especialistas que tinham o título de 31 de maio de 2019 transitem para a categoria de enfermeiros especialistas e naturalmente sejam admitidos mais enfermeiros e vinculados os precários. Sendo certo que há uma questão recentemente muito relevante também para um vasto conjunto de colegas que exercem nas OSFs modelo B. Estes colegas, com o famigerado diploma que foi publicado em 2023, já foram penalizados no volume global de incentivos face aos demais profissionais das OSFs modelo B e agora o Ministério da Saúde, por questões informáticas, vai, perspectiva, retirar uma parte de incentivos associada às listas. Isto é inadmissível e intolerável e, portanto, estamos aqui hoje a exaltar estes problemas e a exigir que rapidamente se inicie a negociação destas questões.